E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao Android for All. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que funciona o áudio do Mi Mix. Porque para quem não conhece, é um celular que não tem o alto-falante na parte superior. Ele é um smartphone que traz uma tecnologia que emite o som através da vibração, ok? E muitas pessoas têm dúvida de como que é a qualidade desse áudio, como funcionam os sensores. E eu vou mostrar para você nesse vídeo, tá? Eu selecionei aqui então um áudio do Telegram para mostrar para você. Mas poderia ser uma ligação, funciona igualmente, tá? É apenas para exemplificar. Eu vou dar um play para que você possa primeiro escutar o áudio pelo alto-falante da parte de baixo. Porque ele também tem um alto-falante aqui para você escutar as suas mídias. Então, vocês possam escutar como que sai o áudio pelo Mi Mix através da vibração. Ou seja, é uma tecnologia nova, onde por pulsos elétricos ele faz com que o... Aqui você escutou o som saindo pelo alto-falante da parte de baixo aqui, tá? Ele não é estéreo, ele tem só esse design aqui com os furinhos dos dois lados. Mas o som sai apenas de um dos lados. E agora eu vou mostrar o áudio saindo através da vibração, que são os pulsos elétricos que fazem de fato o seu smartphone vibrar. E aí ele transformar essa vibração em som. É legal eu mostrar primeiro para vocês como que funcionam os sensores, tá? Olha só, eu vou dar um play aqui no áudio. E aí imagine que eu vou relar o ouvido no celular. Aqui eu vou passar apenas o papel na frente, para que você verifique como funcionam os sensores, que ficam na parte superior do aparelho, tá? Então eu vou colocar aqui um play. Está saindo pela parte de baixo ainda. Olha só. E este é um teste de som que vocês possam escutar. O papel na parte frontal, não sai. Mas se eu subir um pouquinho, olha só. Ou seja, é uma tecnologia normal. Ainda não, ó. Ó, agora pegou. Os pulsos elétricos, ele faz com que o corpo do aparelho vibre e essa vibração se torne som. Então se você estiver escutando esse som, é através dessa tecnologia. Esse som que você está escutando é através da vibração. E é legal você ver agora, olha só, o sensor. Eu vou colocar o sensor... Ó, na parte superior. Então imagine, por exemplo, que o seu ouvido, ele nunca vai poder estar paralelo ao smartphone, porque ele nunca vai habilitar, olha só, o sensor. Quando você coloca ele um pouquinho inclinado, olha só. Aí ele vai habilitar, quer ver? Deixa eu dar o play. Ah lá, habilitou. Esse áudio você está escutando agora pela vibração. Então imagine aqui, você tem os sensores e você precisa aproximar o seu ouvido. É que normalmente você nunca vai colocar o seu ouvido paralelo, né? Assim, ao smartphone. Você sempre vem e coloca assim, olha só. E aí ele ativa. Imagine que aqui você tem um raio de ação, né? Como se fosse um, sei lá, uns 60 graus aqui de alcance, até mais. Vamos fazer de novo esse teste para você ver até quanto. Olha só. Agora eu vou subir um pouquinho. Olha, já entendeu, ó. Então eu tive que fazer mais ou menos isso aqui, olha só. Agora para você escutar o áudio, tá? Vou colocar aqui na parte da frente. Vou deixar aqui, olha só. Vamos fazer diferente, calma aí. Deixa eu dar um pause aqui. Opa, para aí, meu filho. Ó, ele está entendendo que tem algum sensor, ó. Bugou, ó. Tem hora que ele dá um bug, assim, ó. Ah, agora voltou. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vou pegar aqui. Vamos colocar o som para sair, para que você possa escutar. Então, agora para você escutar o som de frente, como se o seu ouvido estivesse assim. Agora eu vou inverter o telefone para que você veja um detalhe, tá? Então, vou... Vamos lá de novo, dar um play. Agora eu estou com o smartphone de costas para o seu ouvido, tá? Que seria o microfone. Para saber como funciona. Lembrando que o Mi Mix tem sim um alto-falante na parte de baixo para você escutar suas mídias. Você notou alguma diferença quando eu inverto o smartphone? Ou não? Essa vibração você utiliza nas suas ligações quanto quando você vai escutar, por exemplo, um áudio do WhatsApp ou do Telegram. Vou colocar na parte de baixo. Uma tela com o celular grudado na sua orelha, beleza? Então, eu espero que tenha dado para você ver como ficou. E, claro, deixe esse like nesse vídeo e não esqueça de compartilhar para esse canal. Está de costas, agora de frente, ó. Valeu! Então, o que você percebeu, pessoal? Pelo menos, eu ainda vou escutar no microfone, tá? Não fiz esse teste ainda com o microfone, mas o que eu senti, tá? Pelo menos, utilizando o Mi Mix por todo esse tempo. Que o som dele sai de uma forma mais uniforme. Ou seja, o que seria talvez um empecilho? Quando você está escutando, independente se você está escutando assim, esse som também sai com quase a mesma proporção audível do outro lado também. Isso faz com que algumas pessoas, dependendo do volume que você estiver ouvindo, possam escutar com mais facilidade a sua ligação ou o seu áudio do que se você estivesse utilizando um smartphone convencional que tenha um alto-falante direcional, né? Para o seu ouvido. Então, eu vou escutar ainda. Gostaria que você também colocasse aqui embaixo nos comentários o que você achou desse som. E, como você viu, também vou testar no microfone para saber se teve diferença do áudio quando eu coloquei, aproximei mais o microfone da parte superior e da parte inferior para saber se ele também tem essa diferenciação. porque aqui, pelo meu teste, eu não senti uma diferença de áudio na parte superior. Para mim, ele sai meio que igual. E aí está um vídeo informativo para que você saiba como que funciona um pouquinho o sensor do Mi Mix e também o seu áudio. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like. Se você não gostou, deixe esse like assim também e comenta aí embaixo o que você não gostou. E, claro, inscreva-se nesse canal. Afinal, por que não? Eu desejo tudo de bom para você. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho